Olá pessoal, tudo bem? Boa noite, aqui sou eu André Aschcar, diretamente de mais um CP Responde, esse o de número 11. E aí, como é que vocês estão nessa segunda-feira? Todo mundo treinou muito? Fez aquela provinha? Lavou a alma? Correu? Fez sua terapia? Como é que você tá aí desse lado? Treinando bastante? Eu desse lado de cá eu tô ansioso. Esse final de semana eu vou pro meio do mato mais uma vez, ai meu Deus do céu, e agora um pouquinho mais longo, fazer 100 quilômetros, lá na Tutã, Transultra Mantiqueira, lá no Rio, Minas, ali na divisa, lá no Reserva Itatiaia, meu Deus do céu. Se liga aqui na programação do Corrida Perfeita que depois eu vou mandando uns flashes, uns highlights sobre essa prova lá, que eu vou competir, vai lá, conversar com Deus, abraçar, me conhecer um pouco melhor e me divertir. E vocês, têm se divertido com a corrida? Lembre-se, a corrida é uma ferramenta pra vida, beleza? Então vamos aprender a utilizar essa ferramenta da melhor maneira possível, sempre levando em consideração quem você é e onde você quer chegar, beleza? Beleza? Então, estou aqui em mais uma segunda-feira para ajudar, contribuir de alguma forma, tentar melhorar sua vida na corrida. Coloque sua pergunta no balãozinho aqui embaixo, tá bom? Na interrogação. Qualquer dúvida que você possa ter sobre o mundão da corrida, o que que tá acontecendo, tal, as técnicas, as maneiras mais eficientes de se movimentar, o que fazer em cada situação. No que eu souber, o que eu puder, vou te ajudar. E se eu não souber, vou dar uma estudada e depois eu volto. Beleza? Lembra? Perguntinha no balão. Começa a ser nada no hi-fi pra galera. E aí, Marcio? Na boa? Olha o Léo também tá aí na área. Léo179. João Paulo Lúcero. Mari, beleza? Vamos nessa. Bom, como não temos perguntas até o momento, eu vou aqui falando um pouco sobre as coisas mais inquietadoras da corrida, né, cara? Volta e meia, a galera ainda fala sobre joelho, né? Doer, corrida faz mal pro joelho, corrida numa certa idade, não pode, tem que parar, tem que fazer outra atividade. Mas a gente nunca pode esquecer do ser humano por trás da corrida, não só da prática, ou seja lá qual for a prática esportiva no qual você tá levando. Querendo não, o esporte é uma ilusão do ser humano, né? Pra quê praticar esporte, né? Dentro da educação física, a gente sabe que o esporte, ele é uma microvida. A educação física escolar, ela é fundamental pra gente aprender a lidar, a resolver problemas, a lidar em grupo. Sim, o esporte é um meio de fazer isso, seja os esportes coletivos ou os esportes individuais. Você tem que resolver tarefas, você tem que sempre buscar soluções para os problemas apresentados ali pela prática esportiva. Por isso, se você é pai, mãe de alguma criancinha que tá se desenvolvendo, estimule ela a praticar esportes, beleza? Pra sim ir se desenvolvendo como um cidadão. E também ter essa prática esportiva como um meio de saúde, um fomento à sua saúde, uma longevidade. Já são inúmeros os trabalhos científicos que demonstram que uma vida ativa, desde a infância, torna uma velhice melhor. Mas isso também não é garantia de que você vai chegar à velhice, beleza? Existem outras tantas coisas para fazer com que a gente chegue lá, né? E a gente depende muito de sorte. E esse é um outro grande ponto que eu gosto de falar sempre, a sorte, né? Você deve ter visto a galera aqui e fala se você treinou, vai dar tudo certo, vai-se embora, boa prova, né? Agora, se você não treinou, boa sorte. Bom, eu acho que se você treinou, quanto mais treinado você tá, mais sorte você precisa. A sorte de poder desenvolver tudo que você tá preparado pra realizar. Porque não adianta no dia, na hora H, muita coisa pode acontecer e às vezes é o azar que te tira de uma prova, que te não permite fazer tudo que você tava treinado pra fazer. Seja virar um pé, seja não tomar uma água, seja chegar na sua parte de alimentação e caiu do bolso, deu azar de alguma forma. Mas tá até mesmo dentro do processo de treinamento. Muita coisa pode acontecer. E se der pra contar sempre com a sorte em nossa vida, bom, boa sorte pra todo mundo, beleza? Bom, chegaram aqui as perguntinhas. Eu vou começar respondendo aqui, ó. Tem cinco perguntas. A Letícia, kk8101, mandou aqui. Hoje estou correndo seis quilômetros. Tenho sonho de correr a São Silvestre. Será que consigo esse ano ainda? Ah, Letícia, dá tranquilão, cara. Temos tempo aí. A São Silvestre, se for a tradicional São Silvestre de São Paulo, que acontece no dia 31 de dezembro, pô, a gente tem mais de seis meses ao longo desse caminho. Você já tá percorrendo seis. A São Silvestre não é uma maratona de 42 quilômetros, né? A São Silvestre tem ali 15 quilômetros. Então, fica muito mais fácil de você percorrer esse caminho. Agora, se você tá ali querendo ganhar a prova da São Silvestre no feminino geral, aí eu já acho que é um pouco mais difícil. Aí eu acho que não dá mais tempo, tá bom? Mas vamos nessa. Treine certinho. Faça sua programação. Ajuste a sua vida, o cronograma, né? Pra ter o tempo certinho pra você treinar e cuidar da sua saúde. E principalmente, procure um profissional de educação física pra te ajudar no planejamento do seu treinamento, as intensidades e os volumes aplicados ao longo das suas semanas de treino. Beleza? Pra você poder chegar lá com segurança e ser feliz na prova realizando o seu sonho, tá bom? Se você precisar de ajuda, vem junto com a gente pro Clube Corrida Perfeita. Baixe o aplicativo e vamos junto. Valeu pela pergunta. Vamos para a próxima pergunta aqui. Pegar a Cíntia, professora. Como melhorar a respiração na altitude relativa do ar? Altitude de 2.700 metros do nível do mar. Bom, Cíntia, isso aí existem várias adaptações fisiológicas que o seu organismo realmente tem que gerar até você conseguir respirar melhor, ter uma melhor captação de oxigênio. E isso ocorre muito também o aumento dos glóbulos vermelhos que trabalham no transporte desse oxigênio no seu organismo. Tanto que atletas profissionais tendem a subir, né? Tem centros de treinamento acima de 2.300 metros, começa a ser significante esse treinamento de altitude. Começa a promover reações fisiológicas para uma melhor adaptação. Então, nesse sentido, quando você está em altitude, é interessante que você passe uma semana pra você adaptar o seu organismo e depois você ir puxando atividades mais intensas, ok? Só que normalmente não é o que acontece, né? Se você for fazer uma prova, você vê isso muito no futebol, né? Os jogadores que ficam sem ar lá, não tem muito o que fazer, porque o oxigênio fica mais disperso no ar. Então, você vai puxar a mesma quantidade de ar, só que vai vir menos oxigênio. E você vai ter que gerar adaptação no seu organismo para que você equilibre a demanda ali que você está exigindo, sendo que a cada respiração você está puxando menos oxigênio. E se você não dá esse prazo para o seu corpo se adaptar dentro de uma atividade extenuante, aí você pode gerar diversos problemas à sua saúde, puxando esses exercícios mais fortes aí, numa altitude mais alta. Beleza? Então, é sempre aos poucos. Se você vai subir a 7.000 metros no Everest da vida, tanto que eles vão fazendo aclimatações, eles vão aos poucos subindo e não ficam muito tempo lá em cima também, por conta desses problemas, da falta de oxigênio, quanto mais alto você vai. Então, é bem isso. Agora, como melhorar a respiração? Basicamente, você vai respirar do mesmo jeito que aqui embaixo, só que você vai captar menos oxigênio a cada inspiração que você faz. Beleza? Então, não tem uma estratégia técnica do que fazer da respiração. Bem, se tem, eu não conheço. Existem as adaptações fisiológicas e existem também algumas drogas que são utilizadas, como o chá de coca, né? Para você sentir menos os efeitos da altitude, seja lá um enjoo ou outros sintomas que você possa sentir por conta dessa falta de oxigênio. Beleza? O seu corpo vai se adaptando aos poucos. Então, eu sugiro que você não faça exercícios extenuantes se você acabou de chegar nesse ambiente mais alto, tá? Normalmente, as pessoas ficam até uma semana para começar a se adaptar e aí começar a fazer força, digamos assim. Muito obrigado pela pergunta. Espero que eu tenha te ajudado, Cíntia. Se não, por favor, reformule a pergunta que eu vou de novo. Pri Mesquita, sou iniciante correndo 5 quilômetros. Estou correndo 5 quilômetros. E preciso me hidratar durante a corrida? Pri, essa questão da hidratação, ela tem que ser muito mais relacionada ao tempo, com que você corre esses 5 quilômetros. O tempo no qual você vai estar em desgaste. Outra questão, o ambiente no qual você está inserida. Se você já vem de uma desidratação prévia antes da corrida. Se não, se for em 5 quilômetros quase até uma hora de atividade, normalmente o nosso corpo dá conta de segurar a onda, ficando uma hora sem hidratar ao longo dessa atividade. Claro que hidratando bem antes e hidratando bem depois também, para não causar nenhum dano ao seu organismo. Então, nesse sentido, não precisa, né? De forma geral, mas vai depender do solzão que você está correndo e o tempo que você vai percorrer nesses 5 quilômetros. Já pensou 5 quilômetros em montanha subindo aos 20% de inclinação? Pô, vai demorar para danar para terminar esses 5 quilômetros. É bom levar uma aguinha junto. Beleza? Então, depende. Espero ter te ajudado, Pri. Como saber qual é o momento de aumentar o percurso? Mais uma pergunta da Pri. Valeu, Pri. Bom, quando você tiver o desejo de querer ir além, né? De você já estar percorrendo esse percurso no qual você realiza agora com uma certa facilidade. Ou então, se você está entediado, aí você vai lá e aumenta o percurso. Seu corpo já está mais adaptado. Se você está terminando o percurso sem estar naquele estado de quase morte, bom, é um bom indicativo que o seu corpo está se adaptando àquela distância. Mas a gente também não pode deixar de considerar a velocidade no qual você faz esse percurso. E principalmente qual é o seu objetivo com a corrida. Dependendo do seu objetivo, você pode ficar nesse mesmo percurso correndo mais rápido. Beleza? Ao invés de passar para outro percurso, ou seja, aumentar o seu percurso. Tá bom? Então depende de quem você é e onde você quer chegar. Tá bom, Pri? Valeu pela pergunta. Parará. Sub to runner. Só cenando para geral. Dando um hi-fi para todo mundo. Pois é, galera. Aí esse negócio do percurso, né? Esse negócio do percurso, isso se aumenta, não aumenta o percurso. Isso é uma variável muito grande. O interessante é a gente pensar sempre com a corrida. É que não existem regras pré-estabelecidas de quando você aumenta a velocidade, que você tem que apertar um pouco mais. Ou então qual a distância, quando é que você faz essa distância. Porque a base única que a gente vai prescrever essa corrida é você. E a gente tem que ter um conhecimento de quem você é, qual o seu estado físico nesse momento, quais são suas capacidades, para saber onde que pode exigir e como exigir nisso. E além disso, ter o acompanhamento do seu desenvolvimento para saber se aquilo que estava sendo pensado no começo do seu treinamento deve ser revisto ou não. Essa é a forma ideal de se prescrever um treinamento, de uma forma personalizada. E se você busca um treinamento personalizado, vem com a gente para o Clube Corrida Perfeita Personal. Temos professores lá preparados para dar esse toque, olhar com carinho para a sua evolução, para saber se está, digamos, evoluindo de uma forma saudável, se está muito precoce, tem que frear o seu volume de treinamento, se o seu corpo está respondendo bem ao estímulo, porque o nosso corpo responde de forma diferente ao estímulo. Uma parada muito interessante da ciência, que quando a gente fala, pô, esse exercício aqui é o melhor do que esse outro exercício, esse exercício aqui respondeu 30% melhor do que aquele outro exercício ali, tem sempre um percentual. Em toda pesquisa tem um sujeito, um indivíduo, que vai estar respondendo bem, vai estar respondendo super bem, vai estar o que não vai estar respondendo nada e o outro que não responde, sacou? Que responde mal à atividade, que faz até mal. E dependendo de quem você é, você pode estar nessa tabela. Então não existe um exercício perfeito para todo mundo, entende? Não existe uma série perfeita para todo mundo. Existe uma série que a gente busca uma certa resposta fisiológica das pessoas, que de forma normal acontece com todos. Mas pode não acontecer com você, pode não acontecer comigo. Isso tudo tem que ser observado. Beleza? Galera, se der para botar a pergunta no balão, eu agradeço que fica muito mais fácil de responder a vocês, porque senão vai passando as letrinhas aqui para cima e eu não sei o que está rolando. Deixa eu ver aqui a pergunta do Wallace de Carvalho. Tive um problema de labirintite há duas semanas e quero retomar a corrida. Tem alguma orientação? Bom, Wallace, a gente tem que saber sobre essa labirintite, cara. Como é que isso está prejudicando o seu dia a dia, né? Se é uma labirintite daquelas da pesada, mesmo que você não consegue nem ficar em pé, que já vê tudo rodando, já tem uma situação. Se está numa situação controlada, se não está. Porque se foi só uma crise de labirintite, isso é tranquilo. Eu acredito que não tenha nenhum problema de retornar. Mas também se é algo recorrente, cara, você tem que ir ao médico para saber se tem alguma coisa a ser feita sobre essa sua labirintite. Porque vai que ela dá assim do nada no meio de uma corrida em um ambiente, num local que você não está muito seguro, por assim dizer, e você começa a ter essas crises, esses problemas, você está longe de algum local para ter uma ajuda, pode resultar num problema maior. Então, tendo um labirintite, é bom ter um acompanhamento médico para saber o que fazer em cada momento, tá bom? Quanto a mais, se tem mais orientação, eu acho que essa é a orientação básica que eu posso te dar. Bom, não temos mais perguntas, ou apareceu outra pergunta? Ah, apareceu da Zenith Gonzaga. O que indica para o corredor que não consegue manter o seu ritmo? O meu ritmo? Ou o seu próprio ritmo? Brincando, Zenith. Bom, é interessante você encontrar as suas zonas de treinamento, por assim dizer. Você encontrar, é se testar realmente. Para você saber o que é forte para você, o que é muito forte para você e o que é leve. Porque a partir desse momento, você começa a ter uma maneira de ajustar a sua intensidade do seu treinamento. Normalmente você não consegue manter o ritmo, porque ele está muito intenso para você. Então, você já se conhecendo, sabendo que, pô, 4,30 é muito forte para mim. Bom, você vai lá no relógio, no pace, né? Na velocidade, 4,30, 13.3 km por hora. Então, deixa eu baixar um pouco essa velocidade, já que eu quero correr mais longe. Ou, então, se eu quero buscar ter mais velocidade, sei que 4,30 é uma intensidade alta. Pô, vou correr, então, a 4,15, só que por um tempo mais curto. Para ir estimulando o organismo. Então, querendo ou não, passa tudo sempre com uma questão de se testar. De você encontrar onde é que estão, digamos assim, as suas ondas de esforço. Para você poder ajustar isso, tanto para organizar o seu treino longo, para organizar o seu treino intervalado forte, o seu treino intervalado mais contínuo. Tudo isso. Tudo depende sempre de quem você é. E tem que entender esse processo, beleza? É impossível você chegar e falar, ô, Andrei. Eu chego para você e falo, não, para manter o ritmo é só manter 14 km por hora. Mas eu nem sei qual que é o ritmo forte demais para você. Tá bom? Espero ter te ajudado. Uma cena para a galera aqui. E aí, galera? Já temos mais duas perguntas. Vamos aqui para a próxima. É da Edilene IPV. Olá, vou fazer a meia de sampa no próximo domingo. Ah, boa prova, Edilene. Divirta-se. Vai ser bom demais, hein? Renato. Ah, Edilene mandou de novo aqui a pergunta. Queria saber o que fazer na semana seguinte. Quantidade de treino, como voltar. Bom, Edilene. Vai depender se a meia de São Paulo agora, desse final de semana, é só a prova A, a prova chave, a prova do ano. A que você vai com tudo. E se depois não tem mais nada, ou então você tem uma outra prova, então continua indo em uma crescente do seu treinamento, vai variar para saber se você continua treinando ou não continua treinando. Outro grande ponto é o seu nível de condicionamento. Quanto mais condicionado você estiver, mais rápida é a resposta do seu organismo para uma pancada que você vai dar. No caso, uma prova. Então, muitas vezes, na segunda-feira você já pode estar inteira de novo, dependendo do seu condicionamento físico. por mais forte que seja a pancada que você der no final de semana. Você pode treinar, mas dependendo do seu nível, às vezes é melhor não fazer nada, às vezes é melhor fazer só uma bicicletinha durante a semana, relaxar. Então, como não tenho fórmula, eu preciso mais saber de você, de conhecer melhor e seus objetivos ao longo do ano para te dar uma resposta mais assertiva. Qualquer coisa, vamos junto. No Clube Corrida Perfeita, que a gente te ajuda a responder todas essas dúvidas. Valeu! Agora, do Renato Lírio da Silva. Consegue indicar algum modelo de esteira? Só consigo ir para a rua uma vez por semana. Renato, mais do que uma marca, porque vão ter várias esteiras aí no mercado, né? Tem Life Fitness, tem a Cybex, se eu não me engano, da mesma fabricante. Tem também a... Como é que é o nome da Toyota? Já esqueci. Tem tanta marca no mercado. O que é interessante é você pegar uma de acordo com a sua necessidade. Por exemplo, se você for pegar essas mais caseiras e tudo mais, que só atinge uma velocidade máxima de 15 km por hora, e você é um corredor que já tem os seus 10 km para 40, ou sub-40, talvez ela fique aquém da sua necessidade. Porque se você vai fazer um treino intervalado, ela não tem a velocidade necessária para estimular o seu organismo. Beleza? Aí é necessário você buscar uma esteira com... Que aumente mais essa velocidade, que chega a 20, 23 km por hora. Para você poder estimular e aproveitar essa ferramenta na sua corrida, que é a esteira. Outra questão é a inclinação. Se tem inclinação automática, não tem inclinação automática, subiu, desceu, né? Porque é interessante em todo este tempo ter pelo menos 1% de inclinação para a gente simular um pouco melhor a rua, o treinamento na rua. Beleza? Se tiver mais inclinação, é interessante. Você treina subidas, né? Mesmo que o seu corpo não esteja subindo, a ação da, digamos, amplitude articular já é um pouco mais similar à da corrida. Então, isso já é da corrida na rua. Então, isso já vai te ajudar a colaborar também. Vai trazer uma carga diferente, um movimento diferente para o seu organismo. Melhorando assim. Então, o modelo de esteira, muito mais do que isso, tem que saber a sua necessidade. Se você, podendo, botar uma esteira com inclinação que tem até 15% de inclinação, muito bom. Velocidade de 23, fantástico. Só que aí os preços também, cara, vão lá para cima, né? A dica que eu dou, a esteira que a gente tem lá no escritório do Corrida Perfeita, é não uma esteira dessas de academia. Que são profissionais, que são feitas para rodar muitos quilômetros por dia, o tempo todo sendo utilizada. Por que é interessante uma esteira desse nesse sentido? Acaba sendo mais caro. Mas é que ela não vai pifar, sacou? É uma esteira que, se você cuidando bem, ela vai durar o resto da sua vida. Porque vai ser a sua corrida só ali. Então, às vezes, vale investir um pouco mais de dinheiro para você ter aquele negócio para o resto da vida. Quer uma manutençãozinha? Botar uma graxa, por assim dizer, e acabou. Não vai ficar te dando manutenção. O negócio é que é para rodar 100 quilômetros por dia. Vamos supor que eu estou exagerando, tá bom? Você faz sua corridinha 10 quilômetros ali, não vai sobrecarregar ela. Talvez seja matar uma mosca com uma bala de canhão. Mas funciona bem. Ilias, espero ter te ajudado, cara. Maicon, treinando para 21 quilômetros. Cadê, Maicon? Sumiu. Dia 21 do 5 e, na sequência, vou para 30, dia 2 do 7. Dá para adaptar o treino para fazer os 30K? Sou o CP. Maicon, dá sim, cara. Não deixe. Com certeza dá, mas não deixe de acessar o nosso atendimento. Nosso atendimento via chat. Lá pelo WhatsApp mesmo. Os treinadores vão te auxiliar a isso aí. Temos que ver se você está no plano essencial ou personal. Se for no personal, você já conversa diretamente com o seu treinador e você é perfeitamente ajustável, sem problema algum. Já no essencial, os treinadores que vão te atender lá poderão encontrar alternativas também para te auxiliar nesse ajuste do plano. É só pedir um novo plano ou então um ajuste de planejamento. E aí a gente consegue encaixar tudinho lá para você. para que você possa, com sucesso, concluir essa prova no dia 2 de julho. Beleza? Vamos nessa, cara. Tamo junto. E muito obrigado pela confiança. Acessa lá os nossos canais de atendimento. Beleza? Gabo Caneira, indo para a minha primeira corrida de rua. Boa prova, cara. Galera, divirta-se. 5K, Circuito das Estações, Salvador, Bahia. Por falar em Salvador, Bahia. Tchau, 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 tchau. Não sei se vocês já soltaram aí, mas dia 22 de abril agora, sem ser nesse final de semana ou no outro. Estaremos iniciando o nosso treino coletivo aí em Salvador. É, Salvador. Salvador será a nossa próxima cidade que a gente vai ter o nosso treino presencial e coletivo. Mas, galera, já estamos em Brasília, São Paulo, Rio, e agora vamos pousar lá no Nordeste, lá em Salvador. Vai ser fantástico. E vai contar com a minha presença lá. Ah, nem ia perder a praia, né? Vou dar mole. Beleza? Espero te encontrar lá. Vamos lá, Gabo Caneira. Aquele abraço. Obrigado pela pergunta, cara. É, nem foi uma pergunta, né? Mas, beleza, valeu. Franciele Coelho. Não estou conseguindo recuperar músculos rápido. No dia seguinte, não consigo treinar. Você está sentindo perna cansada e tudo mais? Tenta observar como é que está a sua alimentação. E isso vai ser fundamental para a recuperação muscular. Tanto a sua alimentação quanto o seu descanso. E não podemos deixar de lado a hidratação. Ajustando isso tudo, aí temos uma certa normalidade, um padrão para você recuperar como seu corpo melhor, né? Seria o padrão ouro para a recuperação do seu corpo. E esse rápido não está conseguindo recuperar. Você está comparando com o quê? Com o seu mesmo nível de condicionamento do ano passado e hoje você está com o mesmo nível de condicionamento, mas a sua recuperação está mais tardia. Isso é um sinal de alerta, né? Ou então é só um sinal de idade. A gente tem que levar em consideração que a gente vai ficando mais velho. Isso também vai acontecendo. Nossa recuperação fica mais tardia, fica mais lenta. E temos que adaptar os nossos treinamentos a isso também, beleza? Então tenta dar uma olhada nesse do recuperar mais rápido, de quando, do quê, né? Para ficar mais fácil a gente tentar monitorar o que pode estar acontecendo com o seu músculo, tá bom? E os treinos de força, tem feito? Te ajudou bastante também a recuperação muscular, ok? Valeu pela pergunta, Franciele. Damaris Lu! Quero me preparar para uma maratona esse ano. Acho que preciso perder peso para melhorar o peso? Damaris, esse negócio de perder o peso para melhorar o peso é uma coisa que, digamos, que seria os watts por quilo, a energia que você tem que gastar para transportar o seu peso. Cerca de 80% do nosso custo metabólico é para sustentar o nosso peso, né? Então tem um grande custo energético o nosso peso. Então quanto mais leve a gente conseguir ficar, de certa forma a gente teria que gastar menos energia para se deslocar. Só que a gente também não pode ficar magro ou leve do tanto que a gente perca força e esteja desfalecendo também. Tem que ter um certo grau de produtividade nisso aí, tá? Um equilíbrio. Então não é o lance também de quanto menos melhor, tá bom? Tem que se achar esse equilíbrio. E aí é, pô, você tem que pesar 50 quilos para fazer uma maratona para 3 horas? Não necessariamente, tá? Existem outras coisas que a gente pode fazer para chegar nesse nível. Mas tem que pesar 50 quilos para fazer abaixo de 2 horas? É, é bem por aí. Você tem que estar bem levinho mesmo, carregar pouco peso, tá? É, por aí. Mas esse negócio de perder peso vai te ajudar bastante a carregar menos peso, né? E isso ainda leva para a vida. Eu acredito que mais leve você ficando, fica melhor porque você gera uma carga menor nas suas articulações, no seu corpo como um todo. É sempre interessante a gente levar uma vida leve, tá bom? Espero ter te ajudado. Gabo Caneiro, o que eu acho sobre o uso de gel de carro para provas de 5K? Gabo, depende, cara, da velocidade no qual você vai fazer esse 5K, tá bom? Para provas de 30 minutos, não há necessidade de se alimentar durante a prova, entende? Você pode dar uma pancada só, só com o que você já tem de reserva, tá? De glicogênio muscular, de glicogênio hepático, ali, desse açúcar circulante para você fazer essa prova. Não há necessidade fisiológica para isso, mas vai que você tem uma necessidade psicológica, de botar um doce na boca, alguma coisa de sentido, e te ajudar. Vai fundo, beleza? Nayara Macedo, 52, sou CP, sigo a planilha com objetivo de 10km, mas sempre corro mais que objetivo, faça o certo. Claro que não, Nayara! Se está lá para fazer uma distância, faça a distância que está lá planejada. O que é interessante de a gente seguir uma planilha? Porque ela foi pensada para você. A partir do momento que você vai além do que está ali do planejado, a gente começa a entrar numa zona cinzenta, por assim dizer, que a gente fica muito mais suscetível à sorte de dar certo, mas também pode dar errado o que está ali fazendo além. Se você segue certinho o que a gente está fazendo, o que a gente está sugerindo a você, e não dá certo depois da sua corrida, por assim dizer, no seu objetivo, você não atinge, aí você pode botar mais a culpa no nosso planejamento. Mas imagina, o treinador vai lá, faz o planejamento certinho pensando, e você vai fazendo meio que fora da sua cabeça, para que ter um treinador também, né? Se você está fazendo a mais, às vezes dá uma olhada para ver se não tem que fazer um ajuste na sua zona de treinamento. Às vezes o que era pesado para você, hoje em dia já está muito leve, e por isso você sente essa necessidade, às vezes de ir um pouco além, porque aquele esforço já não foi tão grande para você como deveria ter sido, ou como era antigamente. Então os ajustes da zona também são fundamentais. Entre em contato com a gente, veja lá, tire sua dúvida com o treinador que vai ter acesso à sua planilha, para dar uma olhada e sugestionar isso. Falar se tem que fazer uma planilha, ou fazer uma alteração na sua planilha de treinamento, você tem que rever as suas zonas de treino, tá bom? Vai lá, entre em contato com a gente. Lembre-se que você, aluno da CP, você tem um canal exclusivo de atendimento com a gente, tá bom? Valeu! Ivan Brum, você tem que vir fazer as 10 minhas, garoto. Pô, Ivan, eu acho que ano que vem eu vou, cara. Acho que ano que vem eu vou. Essa é uma prova lendária já no Brasil, cara. Uma prova tradicional. Vale muito, tem que ir lá conhecer essa festa. Valeu pelo convite. Agora é falar com a galera da Garoto, lá vocês me convidam. André Biora, parabéns, 3 meses, já bati RP em 10 quilômetros duas vezes, CP, e tudo de bom. Pô, muito obrigado pela confiança, André. Valeu, bom ter você junto com a gente no Clube Corrida Perfeita. André Biora, leg press, extensor, flexão e elevação pélvica. Qual incluir nos treinos do CP na academia? Cara, eu colocaria aí os exercícios que são os isolados. Coisas que a gente não consegue fazer de certa forma sem o maquinário. Por exemplo, a cadeira extensora vai bem. A mesa flexora ou então a cadeira flexora também é uma coisa interessante. Já o leg press e elevação pélvica são exercícios no qual você pode fazer fora da academia. Você não precisa de uma máquina, você precisa de uma carga na posição. O leg press, ah, onde é que eu faço? Pô, agachamento. Não é a mesma coisa? Ah, tá parado ali, mas é até melhor fazer um agachamento do que o leg press em si ali. Por conta de você trabalhar também a musculatura do eretor da espinha, da estabilização do seu tronco. Mas se você quiser isolar também mais e pegar mais perna, é que também depende de qual nível você quer atingir. Não é preciso fazer todos os exercícios do mundo. A gente tá precisando fazer alguns exercícios interessantes de forma pontual para trabalhar melhor, para tirar uma melhor base para a sua corrida. Lembrando sempre que os exercícios de força, eles são uma base para a corrida e não para competir com a corrida. Beleza? Então, espero ter te ajudado aí, André. Muita coisa e em breve a gente vai lançar dentro do CP, do nosso aplicativo, os exercícios de máquina para você fazer também em academia. Beleza? Daqui a pouquinho a gente tá lançando essa nova versão. Valeu, cara. Muito obrigado pela confiança e por estar treinando com a gente. Bom, gente, já são 20 horas e 6 minutos. Não temos mais perguntas. Vou dar o hi-fi para a galera aí. E aí, galera? Pronto. Eita, lá esquerda tem 12 perguntas. Não, não há perguntas. Pronto, zerou. Beleza. Valeu, André. Show, cara. Então, galera, gostaria de agradecer a presença de vocês. Espero ter contribuído com mais uma semana de treino, com informações que a gente possa continuar em movimento, fazendo a corrida, que é uma coisa fantástica. Eu me amarro, né? Essa ferramenta para a vida que é a corrida. E vamos que vamos, lado a lado, uma corrida perfeita. Espero estar de volta aqui na segunda-feira. Se o leão da montanha não me pegar lá, vai dar tudo certo. Vai dar tudo certo. E segunda-feira que vem eu tô de volta. E conta um pouco de como é que foi lá na Itatiaia. Como é que foram esses 100 quilômetros. Ai, meu pai do céu, vai ser bacana. Valeu, galera. Aquele abraço. Tchau, tchau.